Por esse amor de pessoa que eu chamo que é o amor da minha vida. Desculpa, Savoldo, que você que está nos iluminando cada vez mais. Que privilégio, hein, chefe? É. O privilégio é o meu receber vocês aqui com esse carinho todo. De chefe para chefe, essa mulher é chefe da minha vida. Ah! Nós chamamos, Felipe. Nós chamamos muito. E vou te dizer uma coisa, de coração, você é uma grande amiga e irmã. Amém. Amém. Estamos aqui no Ninho da Rochinha, hein? Espetacular o lugar. Vem aqui e aproveite. Todo esse espaço aqui é todo para você. E ela vai te acompanhar com certeza.